E tem de número 24 O processo 703597 de 1973-68 Prorrogação da concessão da PCH Cachoeira da Fumaça Localizada no município de Jaciar, no estado de Mato Grosso Outorgada a empresa Usina Jaciar S.A. por meio do decreto 75.641 de 1975 Diretor relator, Dr. Julião Coelho Bom, senhores, nesse caso, nós fizemos a análise desse caso Na verdade, na época, eu não era diretor E recomendamos ao Ministério que houvesse a prorrogação da concessão correspondente à Cachoeira da Fumaça Quando o processo já havia sido encaminhado ao MME O MME determinou que o processo voltasse à agência Para que a agência, então, avaliasse a manutenção de sua posição Dado que a Jaciara, titular da outorga, estava em recuperação judicial Fato que, inclusive, foi noticiado pela própria Jaciara A agência, na verdade, a SCG Que, não obstante essa observação da Jaciara Encaminhou o processo ao Ministério O Ministério, então, devolveu o processo E a Procuradoria sugeriu que, dada a situação da Jaciara de recuperação judicial Deveria haver a extinção da concessão Com a consequente nomeação da empresa Para que ficasse como fiel depositário dos bens reversíveis É o relatório Procuradoria Procuradoria opinou pela inviabilidade jurídica da prorrogação da concessão Já que a requerente não comprovou o requisito da regularidade fiscal Opinou-se ainda pela nomeação da empresa Como fiel depositário dos bens vinculados Até que se proceda a reversão Bom, senhores, eu vou passar logo o dispositivo do voto Porque a fala do Procurador-Geral já bem Do Procurador-Geral Substitute já bem resume qual o fundamento do meu voto Dado que a empresa está em recuperação judicial Não se afigura possível prorrogar a concessão por ela detida Por essas razões, eu voto por encaminhar os autos ao MME Com recomendação de indeferimento do pedido formulado pela usina Jaciara SA De prorrogação da concessão para explorar a PCH Cachoeira da Fumaça E recomendar ao Ministério que nomeie a usina Jaciara SA Como fiel depositário dos bens Até que o poder concedente dissite o aproveitamento É o voto Em discussão Em votação Acompanhe o relator Também voto com o relator Eu então proclamo que a diretoria decidiu encaminhar os autos ao MME Com a recomendação de indeferimento do pedido de prorrogação Da concessão da PCH Cachoeira da Fumaça E a recomendação também de que a usina Jaciara SA Fique como fiel depositário dos bens reversíveis Até a licitação do aproveitamento E a recomendação do pedido de prorrogação